Fala, Arki! Seja super bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui, eu divido estratégias e técnicas para você projetar e desenhar softwares como um Arki Expert. Eu sou o Pisani da Arki, e hoje eu vou dividir com você um conteúdo um pouquinho diferente dos outros. Nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe sobre como você pode conseguir fazer desafios, pode conseguir conquistar desafios mais complexos na sua carreira, na sua empresa. A gente vai ensinar técnicas aqui que você pode começar a aplicar a partir de hoje, beleza? Então, bora lá! Legal Arki, independente de você trabalhar com desenvolvimento, com infraestrutura, com dados, ou então com qualquer outra área que envolva a criação, a concepção de softwares, você certamente já se deparou com aquele sentimento de, poxa vida, né? Eu estou estagnado aqui. Eu não estou conseguindo fazer trabalhos diferenciados na minha área de atuação. Por que eu não tenho esse tipo de desafio? O que está rolando comigo? Será que as outras pessoas não conseguem me enxergar como um bom profissional? Então, várias dúvidas como essa pairam na nossa cabeça. Será que alguém não está indo com a minha cara? Não está gostando do meu trabalho? Então, por trás disso tudo, desse sentimento nosso, tem uma série de pequenos fatores que fazem com que outras pessoas se destaquem e você não. E a gente vai passar por tudo isso nesse conteúdo. E olha, esse conteúdo, ele não se trata de um truque, de um esquema ali para você, um truquezinho ali, um shortcutzinho de esquema para você se dar bem ali no seu trabalho. Então, se é isso que você busca assistindo esse conteúdo ou ouvindo esse conteúdo, ele certamente não vai fazer sentido para você, tá bom? De forma que se você estiver buscando algo nesse sentido ou de tentar puxar o tapete de alguém, se dar bem em cima do seu líder direto ou de outra pessoa da sua equipe, certamente eu recomendo que você pule esse vídeo, vá para um outro conteúdo, porque esse conteúdo não vai fazer sentido para você. Beleza? O que acontece, né? Hoje em dia, mesmo com discursos bonitos, as empresas, todas as empresas por trás ali no fim das contas, elas buscam lucro. Elas querem ter lucro, né? E as oportunidades que são ofertadas no mercado, em geral, elas são para compor a equipe. São famosos braço, né? Que ela precisa de braço ali. Força produtiva, né? Para construir um produto, para entregar uma implementação, um ajuste, né? Então, nesse contexto, essas pessoas, elas não são as melhores vagas que são oferecidas desse jeito. As melhores vagas, elas são oferecidas de forma individual, né? O mercado vai lá, porque o mercado sabe, né? Que quem está trabalhando são os melhores, né? Quem está bem alocado, recebendo bem, assim, são os melhores. Os melhores não estão desalocados, não estão procurando trabalho. Então, o que acaba acontecendo, né? É que as empresas, né? Para esse tipo de vaga mais top, né? Que vai ter realmente destaque dentro da empresa, eles vão procurar a dedo, né? Vão olhar ali a... Poxa, qual empresa tem os melhores profissionais, arquitetos, desenvolvedores, etc. E vão tentar tirar de lá para compor o seu time interno. E as demais vagas, que são literalmente a maioria, são ofertadas dessa forma. São ofertadas no LinkedIn, né? Em forma de anúncio, para literalmente compor as equipes das empresas. Lógico que isso não é uma verdade absoluta, né? Mas acontece muito, muito mesmo no mercado. A maioria, a imensa maioria das vezes, é assim que acontece, né? Essas vagas mais top, elas são direcionadas e as mais comuns, as que são para compor a equipe, né? São ofertadas. E aí, independente de você ter sido subtraído de outro trabalho, né? Para o seu atual, onde é esperado muito de você, né? Nesse caso, assim como se você procurou um trabalho e achou ali um trabalho, hoje, hoje, você vai sair daqui entendendo o que você pode fazer, né? O que é esperado de você como um profissional diferenciado. Ou o que é esperado, né? De profissionais já indicados ali pelo RH ou por alguém. É o que é esperado. É exigido muito mais desse tipo de profissional. E se você, como um profissional que está compondo a equipe, fizer além ali, né? Do seu, né? Conseguir ter a evidência que uma pessoa indicada teve, você vai se destacar também. E se você não conseguir se destacar, certamente você será um dos próximos nomes a ser indicado, tá? E não mais procurando trabalho. O que eu estou dividindo com você hoje não é algo que vem de algum tipo de literatura ou baseado em algum tipo de teoria. é algo prático que eu vivenciei na minha longa trajetória, na minha longa carreira. E eu vivenciei muito isso. Esse tipo de profissional se destacando, profissionais que tinham essas características se destacando. Inclusive, eu mesmo já contratei e recontratei algumas pessoas que tinham esses aspectos, né? Que tinham essa postura, que trabalhavam desta forma, da forma que eu vou explicar para você hoje. E aí é engraçado que muita gente acha que é sorte, né? Ou que é, poxa, aquela pessoa ali, ela tem habilidades de empatia com uma outra pessoa e cria essas conexões, né? Por isso que ela consegue se destacar. Mas acontece que nem tudo é relacionamento profissional. Muitas coisas, sim, é verdade, faz diferença, tá? Você conseguir se relacionar com as pessoas para vender suas ideias, é claro que faz diferença. Mas nem tudo é isso. Você precisa ter outras caras, principalmente o time técnico, né? O pessoal que é mais técnico. Precisa entregar resultado. Precisa ter uma outra visão do seu próprio trabalho, né? Em relação à companhia. É curioso que, certa ocasião, né? Eu contratei um profissional, né? Eu sempre trabalhei muito próximo de RH, né? Eu sempre contratei e formei equipes, tá? Foi curioso que, em uma ocasião, né? Eu fiz uma entrevista em grupo com o pessoal que estava buscando ali uma vaga para pleno, né? E tinha um grupo de desenvolvedores na sala. E tinha um rapaz jovenzinho ali, né? Que estava de camiseta. Nessa época era muito comum entrevistas. Você ia de terno, né? Ou, no mínimo, de camisa social. Era muito comum, né? Estava todo mundo na sala. Tinha pessoas de terno. Que tinham trabalhado em bancos, né? Esse rapaz, né? Ele estava ali, um jovenzinho. Estava de calça jeans ali, camiseta. A camiseta branca. Eu olhei para a cara assim dele, né? Era a única pessoa assim na sala. Falei, é, esse daí... Certamente não vai ser o que eu vou contratar, né? Eu fazia perguntas muito técnicas. Eu faço até hoje, né? Sempre que eu vou fazer algum tipo de contratação, a gente acaba indo para uma linha muito técnica, né? Para determinar realmente o nível técnico de cada profissional, né? Nesse contexto, né? A gente fez uma dinâmica ali de perguntas técnicas. E, assim, as pessoas que tinham mais senioridade, né? Que mais tinham tempo ali em empresas, elas erravam coisas básicas que eu perguntava ali em relação a conceitos de programação e coisas que eram importantes. E esse rapaz, ele acertava todas. E é engraçado, né? Que eu acabei contratando ele, né? Eu não fui na pessoa que tinha o melhor currículo, que tinha mais tempo, né? Comprovado ali de experiência em bancos, por exemplo. E era uma vaga para o mercado financeiro. Eu acabei indo nesse profissional, né? E era uma vaga para compor equipe. Mas só que, olha só o que que acontecia. Quando eu escolhia profissionais como ele, né? Ele brilhava tanto, principalmente porque trabalhava direto comigo, né? Brilhava tanto que, assim, tornou-se ali uma pessoa importante para a empresa. Ao ponto de que sempre que ele pedia para sair da empresa, a própria empresa pedia para mim, ó, vai lá, faz uma contraproposta para ele ficar. Sempre acontecia isso. Porque era um bom profissional. Era um profissional diferenciado. Por características técnicas, né? Ele era muito bom tecnicamente. Então, assim, faz diferença. Só que eu fazia algumas coisas por ele também, que ele não tinha habilidade para fazer. Pelo menos no comecinho da carreira dele, quando ele começou a trabalhar comigo. Que era evidenciar o trabalho dele. Demonstrar as coisas que ele era capaz de fazer. O resultado que ele trazia para a empresa. E aí você, assim como eu, e a maioria das pessoas do mercado, sofre com pressão de tempo. O famoso time to market, né? Aquela pressa para entregar o produto, para conceber um produto, né? Ou então para conceber ali melhorias, ajustes. Não importa, né? Sempre se tem ali um time muito curto para se fazer esse tipo de trabalho em TI. Ainda porque TI custa muito caro, né? O valor hora das pessoas de TI é muito alto. É muito elevado. Então o que acaba acontecendo, né? É que nessa pressa para a produção, para entregar rápido, né? Muitas coisas são deixadas de lado. Olha se, né? O pessoal ali que tem a visão mais estratégica, a visão de negócio, acaba não passando isso no detalhe para o time mais técnico ali que está desenvolvendo ou que está... Tudo bem que isso não é uma verdade em 100% dos casos, mas na maioria, tá? Chega-se ali as informações mais essenciais para a concepção do produto e não se tem uma visão mais aprofundada, né? Estratégica, ou no mínimo, né? De negócio ali, mais aprofundado do negócio. E isso faz uma diferença muito grande para o profissional que começa a atuar, que começa a trabalhar em um projeto. Isso porque você começa a enxergar além, né? Do mundinho que te passaram. Você consegue dar sugestões mais efetivas, que tem um valor agregado maior. Quando você tem mais visão, né? É mais fácil. Quando você tem menos visão, é mais difícil. Você vai esbarrar em alguns obstáculos, né? Então é mais complicado. E é isso que acontece na maior parte, na maioria dos cenários, né? Como a maioria dos profissionais. Você tem uma visão mais restrita, mais fechada. É mais difícil de você ter uma visão clara e abrangente do que você está fazendo, do porquê que você está fazendo. E aí aquela famosa sensação de ser no braço, né? De, poxa vida, ele manda e eu obedeço. Ele pede para eu fazer tal tela, eu faço tal tela. Ele pede para eu fazer tal relatório, eu faço tal relatório. sem questionar, né? Talvez uma ou outra pergunta ali só para eu conseguir fazer o meu trabalho, né? Afinal de contas, o time to market é rei, né? Eu tenho um tempo curto para entregar. Mas, com essas poucas perguntinhas, talvez dúvidas que eu tenho ali em relação ao produto ou trabalho, eu começo a desenvolver logo de cara, né? Ou vou fazer qualquer outro tipo de trabalho técnico, né? Como eu disse, é válido para infraestrutura, para dados, ou para qualquer outro papel técnico, tá? Que é a... Então, é isso que acaba acontecendo com a maioria dos profissionais, né? Chega-se ali a bola relativamente quadrada, né? O profissional pergunta, ou um ou outro profissional pergunta algumas coisas e sai implementando, sai executando. E é nesse ponto, principalmente, que você precisa começar a corrigir as suas atitudes, a sua postura, para que você consiga ter mais informações e a gente vai passar agora, no meu computador, por step by step, do que a gente precisa fazer para conseguir conquistar, né? Espaço ali para fazer trabalhos mais complexos, tá? Eu vou dividir alguns steps com você e você vai ver como vai dar resultado. E este vídeo, como eu falei, eu não tenho intenção nem mesmo que você deixe o like para a gente, tá? Eu não vou nem mesmo te pedir isso. Mas eu vou pedir para você fazer uma coisa, uma coisinha só, tá? Esse é um vídeo que tem um objetivo de realmente ajudar você a sair do outro lado, a conquistar novos objetivos, novos desafios, a se posicionar melhor, como um profissional melhor, a ter efetivamente, né, ganhos na sua carreira, tanto de relevância como salarial, tá? E o único pedido que eu te faço é, se você conhece alguém que precisa também, que está se sentindo também nessa situação de precisar ali de uma força para conseguir evoluir na carreira, crescer na carreira, compartilha esse vídeo com ele, beleza? Porque vai certamente ajudá-lo também. Fala para ele assistir até o final, tá? Não adianta nada pegar o vídeo e começar a assistir só um pedacinho, né? Precisa ir até o final. Aqui tem técnicas que é um processo, beleza? Vai do começo até o final. Tem que aplicar tudo. Se aplicar só um pedacinho, não vai dar resultado, tá? De novo, eu falo para você com a propriedade de um profissional que tem muito tempo de mercado, quase três décadas, sem interrupção, tá? Trabalhando totalmente com TI, totalmente na área de TI, beleza? Bom, vamos para o meu computador, então, e lá nós vamos explorar todas essas técnicas. Bom, para a gente começar aqui, o que você precisa fazer, né, a primeira e mais importante coisa é a parte estratégica, tá? Você precisa ter estratégia, assim como em tudo na tua vida, né? Se você não tem um target, não tem os passos para você conquistar aquilo que você está buscando, esquece, tá? A coisa mais importante é você ter realmente estratégia, tá? E como é que você vai ter estratégia? Como é que você vai construir a sua estratégia? Você precisa de informações, beleza? Olha só, é muito importante você se conhecer. É a primeira coisa que você precisa. Você precisa fazer uma autoanálise, entender mais profundamente sobre o que você tem de forte, né, e o que você tem de fraco, tá? Bom, então expandindo aqui o nosso mapinha mental, né, o que você vai mapear aqui? Primeira coisa, aspectos, tá? Quais aspectos? As suas fraquezas e os seus pontos sortes. É muito importante você entender quais são, literalmente, né, os seus pontos fracos ali, onde você tem dificuldade, né, e onde você é forte, onde você brilha, onde você domina. Então, nesse contexto, né, não é só entender e mapear tudo que você é forte, né, todos os aspectos onde você é forte. Ah, eu consigo me comunicar bem, eu consigo desenvolver bem, eu consigo... O que mais que eu consigo fazer? Eu faço bem back-end, bem front-end, bem dados. Então, é isso, tá? Essa primeira parte aqui. Você precisa entender o que você faz e o que você não faz. Onde você considera que você não faz e que isso seja, literalmente, uma fraqueza sua, uma coisa que você acredita que você precisaria fazer e que você não faz. Então, por exemplo, sou um desenvolvedor de back-end que não conheço nada de banco de dados. Pode ser considerado uma fraqueza, né? Sou um front-end que não conhece de CSS, né, ou talvez JavaScript, poxa, eu precisava conhecer para fazer telas mais elaboradas, né? Talvez, né? Tem casos, são raros, mas tem casos, tá? De qualquer maneira, mesmo que você não domine, né, eu conheço, mas eu não domino. Então, é uma fraqueza minha, eu não tenho domínio, tá? Pode ser, beleza? Então, além disso, é importante você entender o que você faz bem e o que você não faz bem. Então, mesmo, né, com domínio em uma tecnologia, com domínio em uma stack ali, tecnológica, em algum tipo de aspecto, né, de liderança, por exemplo, né, mesmo com isso, vão ter ali pontos que você não faz bem. Então, por exemplo, um líder, né, talvez o líder, ele seja muito bom líder, ele consiga engajar as pessoas, consiga projetar, desenhar ali junto com a equipe, né, passar um status muito bom ali para a liderança, mas na hora dele dar um feedback negativo, por exemplo, ele não consegue, né? Ou então, numa situação de estresse, de pressão, né, ele acaba ali estourando, né, ou então se ausentando, né, ele prefere não estar ali, ele se sente mal com aquilo. Então, são coisas que ele não faz bem, né, trabalhar sob pressão, por exemplo. E isso, percebe, pode ser para qualquer tipo de profissional. O importante nesse primeiro momento é você fazer um mapeamento, tá? Entender o que você faz bem e o que você não faz bem. É diferente de fraqueza, tá? Fraqueza é uma coisa, é uma capacidade que você ainda não tem. Aqui é uma coisa que você já tem, né, eu consigo trabalhar bem como líder, eu consigo desenvolver bem, eu sou um bom programador, mas eu não faço bem determinados tipos de trabalho. Ah, eu sou um desenvolvedor que faço tudo muito bem, mas relatórios eu não consigo, mas aplicar padrões eu não consigo, né? Mas talvez, né, a partir do versionamento eu tenha um pouco de dificuldade em coisas mais avançadas. Talvez os meus merges, né, de problemas ali, eu tenho problemas em gerar pacotes. Então, assim, o que que você faz, mas faz bem feito, e o que que você faz que você entende que não é tão bem feito assim. Você faz, você consegue fazer, mas não fica tão legal, beleza? Bom, agora que você já sabe o que que você precisa logo de partida mapear, é importante você entender como mapear. Então, o primeiro step aqui é você tomar nota, tá? Você ir lá e... e tomar nota no caderninho ou em algum lugar assim, tá? ou num mapa mental como esse, né? Eu gosto muito de mapas mentais, uma forma de se organizar, eu recomendo que você utilize. Existem várias outras formas, tá? Qualquer ferramenta de anotação aí, um Evernote, um Google Keep, tá? Enfim, qualquer ferramenta aí você pode usar, tá? Não use a ferramenta como uma desculpa. Anote hoje mesmo você, tá? E na sequência, peça feedbacks, tá? Muitos feedbacks. Conversa com o seu líder direto, conversa com as pessoas que são seus pares, né? Se você é um desenvolvedor, outros desenvolvedores, mais sêniors, mais júniors, né? Do que você, né? Que tem mais experiência ou menos experiência. Tem o mesmo nível de experiência. Você pode pedir esse tipo de feedback também pra pessoas do seu convívio, pessoas da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão. É lógico que vai ter um outro viés, mas pode ajudar pra você entender, por exemplo, características interpessoais, né? E não exatamente profissionais, beleza? Vai ajudar também. Então, entenda que nesse primeiro step, o mais importante é coletar as informações. Você precisa ter informações pra poder trabalhar com elas, beleza? Bom, bora lá. Vamos avançar aqui. Um outro ponto aqui, né? Você precisa também mapear o que que você busca, o que que você quer na sua carreira, né? Você quer se desenvolver? Se você está aqui hoje nesse conteúdo, é sinal que você está buscando, né? Desafios maiores. Você está se sentindo, né? Ou desprestigiado, né? Ou de certa maneira estagnado e você gostaria de alavancar a sua carreira, crescer, terminar a sua carreira. De repente, assumir um outro papel, né? Ou melhorar dentro do papel que você está hoje, beleza? Então, dessa forma, é muito importante você ter clareza do que que você quer. Não adianta nada você ter dúvidas sobre isso. Tem que ter clareza, tem que ter um objetivo, um target, beleza? Sem target, você vai atirar pra todos os lados. E atirar pra todos os lados vai fazer com que você perca tempo, tá? E perder tempo, poxa vida, da tempo é a coisa mais preciosa. Ele é igual pra todos nós, né? É a coisa mais preciosa que você tem. Beleza, Arca? Então, mapeia isso. Isso é muito importante. Pode parecer uma bobagem, clichê. Não, não é. É importante de verdade, tá bom? Então, tome nota deste ponto também. Bom, vamos avançar aqui no nosso mapinha. A segunda parte aqui, né? Que agora que você tem as informações, não adianta nada só ter informações, tá, Arca? Tira informações é uma coisa, né? Tem muita gente que fala que informação é poder, né? E eu falo pra você que informação não é poder. Mas informação aplicada, informação na prática é. Se você só tem informação e tá guardada, qual a efetividade disso? Agora, colocou em prática, a história é diferente. Beleza? Então, chegou a hora de colocarmos em prática, tá? Usar as informações que nós levantamos. Então, olha aí. Se você já fez o que a gente recomendou, né? Antes de você fazer qualquer coisa amanhã, logo no seu comecinho, tá? Entenda o que é qualidade. Olha só. Essa é uma palavrinha aqui importante. O que é qualidade? A qualidade, ela é algo subjetiva. O que é qualidade pra você, pode não ser qualidade pra sua empresa, pros seus colegas, pro projeto, né? Pros stakeholders do projeto, pro cliente que vai consumir aquele projeto, tá? Então, eu vou dar um exemplo clássico, tá? Mundo desenvolvedor. Pro desenvolvedor, o ápice da qualidade, né? É ter o código todo organizado, bem estruturado, bem organizado, com testes unitários, né? Usando as melhores práticas de engenharia de software, documentado. Isso, pro desenvolvedor, é o ápice da qualidade. Mas e pro usuário final? Quando você pega um app pra trabalhar, pra usar um app iOS, Android, você se preocupa com isso? Se ele tem boa documentação, se ele foi testado, se ele tem... Usou as melhores práticas de engenharia. Você tá usando o YouTube, certamente, nesse momento. Ou alguma outra mídia, né? De stream, de podcast, né? Você se preocupa? Será que esse programa, né? Esse produto que eu tô usando agora passou por todos os testes, tem documentação, tem tudo? Não é com isso que você se preocupa, né? Você, como usuário, você se preocupa com outras coisas. Então, percebe que o viés de qualidade é diferente. Nesse caso, eu quero uma ferramenta que, poxa, na hora que eu der play ali, ela funciona. Não fique dando gaps, né? Ruídos ali, de fundo, né? Enfim, eu quero poder ter features ali de assistir ou ouvir em 2x, né? Poder pular o conteúdo, etc. Então, é com isso que eu me preocupo. Com as funcionalidades. E aí, começa a fazer sentido entender um pouquinho a cabeça do seu líder. Então, esse entender a qualidade é algo extremamente importante. E como a gente acabou de explicar, ela é diferente. Começa a ficar mais fácil de entender um pouquinho do nosso líder, dos tomadores de decisão. A qualidade mais importante pra ele, a visão de qualidade dele, tá mais ligada na satisfação do cliente do que em atributos técnicos. Embora, né? Quando o dono do carro ali conhece, né? De motor, de carburador, ele vai se preocupar. Ele vai querer levantar o capô e ver o que tem por baixo. Entender ali como... Mesmo que bonitinho, né? seladinho ali, fechadinho, ele vai querer entender o que é o motor, a capacidade dele, etc. E hoje em dia, né? Os stakeholders aí, os CIOs, os CTOs, né? Todos eles, de certa maneira, conhecem um pouco também, pelo menos, de TI. CTOs e CIOs conhecem muito. Então, é importante, tá? A gente entender o que é qualidade sob a ótica do nosso cliente, né? Ou da empresa que a gente está trabalhando. Então, é tentar olhar ali, né? Para o usuário final, né? Para quem vai consumir o produto. E também para a nossa empresa. Para a empresa que nos contrata. Então, imagina que eu estou trabalhando em uma consultoria. Eu preciso entender o que é qualidade, né? Em relação ao meu trabalho, logicamente, né? Para a consultoria que eu estou trabalhando hoje. O que é importante para ela? O que ela considera como qualidade? E se é uma consultoria, tem um cliente, né? Eu estou fazendo produto para o cliente. O que o cliente considera como qualidade? Tem que fazer esse casamento aí, tá? Tem que entender. Se você conseguir agradar, atender ali o cliente, né? Certamente você vai se destacar. Porque o cliente vai querer mais trabalhos seu. Beleza? Bom, outra coisa. Por que e para quem é o produto final? Quem que é o usuário final que vai utilizar a sua aplicação? Como que ele utiliza essa aplicação? É no iOS, no Android, né? Então, assim, é importante. Essa visão toda é importante. Outra coisa. O que eles esperam deste produto? O que é esperado do produto? O que ela quer? E o que ela não quer? Você pode mapear isso aí também. Você pode entrar ali na loja, né? E ver o que esse tipo de prospecto, né? O seu persona digital ali. Reclama na loja, né? Do que que ela reclama? Por que que ela reclama? Tá? De repente, do teu próprio produto, você entrar lá e tem um app em alguma loja. Entra lá e olha as reclamações e os elogios. Você vai entender exatamente o que as pessoas que utilizam o produto gostam ou não gostam, tá? Outra coisa que você precisa entender é como que a empresa, né? A sua empresa ou o seu cliente vai lucrar com o que você está fazendo, com o trabalho que você está fazendo. Vai melhorar o operacional? Vai ter um tempo de resposta mais rápido, né? Vai entregar um produto novo na mão do usuário, que vai trazer lucro ali e o usuário vai comprar da minha empresa? Ou vai consumir um produto que eu ganhe por hora? Ganhe por consulta? Como que a empresa ganha com isso? Outra coisa que é importante. Essa visão é importantíssima, mais do que você imagina. Porque se você conseguir fazer a empresa dar lucro, adivinha o que acontece com você? Evidência, né? Isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Mesmo que você ainda não tenha levantado as informações suas, é que eu recomendo que você faça isso agora, né? E a primeira coisa no seu trabalho já é mapear, fazer esse mapeamento aqui. Anota essas coisas, tá? Se você não tiver espaço ou tempo no teu trabalho, faz isso por conta em casa, tá? Junto com o seu mapeamento, beleza? Segunda coisa que você precisa fazer aqui, ó. Utilizar as suas forças e fraquezas. Lembra que você mapeou lá antes de começar isso aqui? Antes de começar esses seis steps? Você foi lá, fez o mapeamento das suas forças e fraquezas, você tem informações sobre você, sobre o que você está buscando, né? E sobre os seus pontos fortes e fracos. O que você vai fazer com essas informações, né? Você vai entender, novamente, aonde esses pontos fortes que você tem contribuem para o objetivo da empresa. Para os objetivos, né? Principalmente o de como que a empresa vai lucrar com o produto. Beleza? Entende isso. Entende como seus pontos fortes podem contribuir para esse objetivo. Você precisa fazer um link com ele. Tá bom? E aí, você olha para os seus pontos fracos. entende, tá? Quais são esses pontos fracos que podem te atrapalhar, né? Ou que podem fazer com que a empresa não atinja aquele objetivo. Que pontos fracos ali seriam essenciais se de repente você trabalhar de alguma forma? Beleza? Isso também vai te ajudar e te ajudar muito. Tá? Bom, e aí na sequência, você precisa buscar formas aqui de melhorar os seus pontos fracos. Ou então, olha só, tem um truquezinho aqui. Você pode buscar pessoas que ajudem você com eles. Poxa, mas eu não sou um líder, Pizem, eu sou, né, um, enfim, um desenvolvedor, eu não tenho um papel de liderança. Como que eu faço isso? Cara, assim, ó, você pode pedir o feedback para eles, tá? Pode pedir a opinião deles do, do seu trabalho. Então, leva o seu trabalho para um colega, né, de algum ponto que você tem mais dificuldade e fez ali, né, fez, mas você sabe que é um ponto fraco teu. Então, divide com um amigo teu. Pergunta, né, um amigo que você considere que domine aquele ponto fraco seu, pede ajuda para ele, pede a opinião dele, tá, do seu líder ou de uma outra pessoa que domine aquele assunto. Pede ajuda, tá bom? você também pode literalmente pedir um apoio para ele, para ele te ajudar a entregar ali, a fechar ali aquele tema, né, você fazer um per-programming, né, de repente você pode levar essa preocupação para o seu líder e pedir ali a ajuda de outra pessoa, né, ou a indicação de quem poderia ajudar nesse sentido, uma vez que esse não há o seu ponto ali de maior domínio, né. Uma outra coisa, você pode ler livros, eu recomendo muito, tá, livros assim, tudo bem que cada pessoa tem uma forma ali de estudar, né, que se dá melhor, mas eu garanto para você que livros, principalmente buscando ali, bebendo da fonte, né, o autor, sendo a pessoa que criou aquela tecnologia, ou a empresa, né, que criou, participou da tecnologia, que criou o padrão, né, enfim, ler, né, o conteúdo primário ali vai ajudar bastante para você também. tá, vai ajudar mesmo, eu não tenho dúvida disso, que sempre que eu recorro a livros, né, eu não só tenho mais rápido, porque eu leio, né, até com uma certa velocidade ali, quando eu pego um livro para ler, foco, né, eu gosto de focar no livro, sento a lenha, eu recomendo que você faça a mesma coisa, tá, vou estudar, né, foca no seu estudo, total, desliga do resto, né, e dedica ali, duas, três horas estudando, você vai ver como que rapidamente você lê aí, uma boa parte de um livro, né, em dois, três dias você dominou aquele assunto lendo o livro, beleza? Esse aqui é o segundo ponto, tá, você vai utilizar aqui o que você tem de força e fraqueza a seu favor, tá, vai entender como que você consegue fazer esse link das suas forças e fraquezas, né, e começar a aplicar, agora você tem um objetivo, tá, começa a utilizar o que você tem de mais sorte, foca nisso primeiro, e o que você tem de mais fraco, já separa ali pra pedir ajuda, né, opinião, então, já mudou um pouquinho, percebe, o seu jeito de trabalhar, você não vai simplesmente fazer algo que você fazia, né, com baixo índice de qualidade, segundo a sua opinião, e talvez segundo a opinião de outras pessoas, você coletou feedbacks, né, então você já tem essa visão, beleza? Não só a sua, percepção das outras pessoas também, então só aqui, você já teve um upgrade aí, né, você já começou a fazer, explorar melhor o que você domina, né, e buscar ajuda de onde você não domina, e olha só, tudo que a gente falou até agora, é extremamente importante, tá, porque vai, é uma sequência, tá, o próximo step aqui, ó, você vai mapear os seus resultados, olha só que coisa, né, e, como é que você vai mapear seus resultados? Você vai falar lá se você entregou no prazo? É isso? Pode ser. Só que entregar no prazo tem que ser porque a empresa tinha, é, um diferencial estratégico, né, colocar em produção antes de todo mundo, né, é, tava perdendo dinheiro todo dia, né, porque o, a solução não estava no ar, e aí? Você ajudou? né, colocou mais rápido no ar, colocou no prazo esperado, ou antes do prazo esperado, olha aí, um plus. Eu tinha o objetivo de colocar na data 21, coloquei na data 20, coloquei na data 19, porque eu contribuí com isso também. É lógico, você não vai fazer isso sozinho, né, se você tiver espaço pra isso, melhor, mas você contribuiu pra entregar antes do prazo, antes da data. Isso é importante pra empresa, né, se ela tinha isso como objetivo. Se o objetivo dela era melhorar a performance, né, operacional de um call center, né, ou fazer com que o usuário utilizasse uma funcionalidade nova, tem que entender, né, aí você vai mapear o seu resultado, beleza? Bom, então você vai entender aqui, né, se o projeto foi de sucesso, tá? Se ele foi de sucesso, né, qual que foi o resultado obtido, como que foi a sua participação aqui, tá? Essas duas coisas aqui. O quanto que você contribuiu pra que o produto ali fosse de sucesso. Eu recomendo também aqui como um bônus, né, que você mapeie se o seu projeto não foi de sucesso. Não deu bom, deu ruim. Mapeia. Mapeia por quê? Mapeia o que que você poderia ter feito de diferente. Porque certamente alguém vai cobrar você nesse ponto. e aí é muito melhor você já chegar preparado pra uma reunião de feedback, né, e falar, ó, eu sei que eu pequei nesse ponto, que eu errei aqui, ou que eu preciso melhorar, e eu já estou trabalhando nesse ponto. Então, seja proativo em melhorar. Seja proativo em buscar melhorias, nesse sentido. Então, assim, aqui, ó, mapear os seus resultados é, assim, extremamente importante. e percebe que se você não fez os steps anteriores, não vai adiantar nada mapear o seu resultado. Você vai, por exemplo, ó, você não sabia o que a empresa buscava, quais eram os objetivos dela e tudo mais. como que você vai saber se você teve êxito ou não, sucesso ou não? Como que você vai saber como que você contribuiu pro sucesso daquele produto? Então, sem o mapeamento anterior não adianta nada. Agora chegou a hora da gente avançar pro quarto step. Aqui nós vamos falar sobre a técnica do holofote. O que é essa técnica, né? Consiste em você colocar o seu trabalho em evidência. E aí, como é que você se beneficia dessa prática aqui, dessa técnica? Tipicamente, você vai fazer ali, vai dar um feedback pras pessoas, tá? Em cima do resultado do trabalho. Você vai agradecer ali a galera, né? Que trabalhou junto com você, que te ajudou, de repente, no teu ponto fraco, né? Proativamente, Ah, poxa, eu não sou líder, eu vou mandar... Não, manda, pô. Manda, olha, eu fico muito feliz, né? Manda por e-mail ou chama o pessoal ali, né? E dar um feedback pra galera ali, pras pessoas. Falo, poxa, olha, foi legal, eu gosto de mandar pro e-mail, tá? Acho que pro e-mail acaba funcionando legal. Então, consiste em você evidenciar, né? Que... O resultado do trabalho, né? E aí, você tenta colocar mais evidência nas pessoas que te ajudaram, porque isso volta. Por que chama a técnica do holofote, né? Quando você coloca a luz, né? numa direção, a luz bate e ela volta, né? Então, isso vai acontecer também. Você vai apontar o holofote pro resultado, certo? Que foi atingido ali com o produto. Pras pessoas que ajudaram você, você está segurando o holofote, né? Mira no resultado, mira nas pessoas que te ajudaram e as pessoas vão retribuir pra você, vão falar, poxa, mas você também ajudou, né? As outras pessoas vão evidenciar o teu trabalho em retribuição. E o seu próprio líder vai olhar pra você e vai falar, poxa, ele entendeu qual que é o resultado, qual que é a importância. Então, principalmente se você levar ali, olha, graças a esse trabalho incrível que nós fizemos em conjunto, a empresa, né? Nossa empresa conseguiu reduzir, melhorar a qualidade operacional, reduzir o número ali de investimento com infra, não importa, tá? Tem que ter um objetivo, tem que ter claro o objetivo. Eu queria agradecer, né? A toda ajuda que fulano, Beltrano, nomei, tá? Me deram também nesse projeto, me ajudaram nesse projeto, o trabalho dele foi incrível, tal. Então, você está quase se colocando como um líder ali, tá? Agora, se a empresa já tem a prática de fazer isso, né? De mandar um e-mail pra todo mundo e tal, não é pra todo mundo, tá? Mas pras pessoas da equipe, pro teu líder ali, pro time. É demonstrar ali um senso de equipe, tá? Eu preciso fazer isso pra empresa inteira, faz pra equipe. Então, voltando pro ponto, né? Se a empresa tem o hábito de mandar um e-mail, complementa esse e-mail, coloca ali no e-mail. Eu gostaria muito de agradecer, né? pela oportunidade de ter participado desse projeto também. E a participação de fulano, beltrano, poxa, foi incrível. O meu líder aqui, olha, ele fez, tem que ser real, né? Isso aqui não é pra você, é um esqueminha, né? O que você realmente acredita que foi um diferencial do seu líder, dos seus colegas ali de trabalho, aponta pra coisas reais, beleza? O holofote é a nossa quarta técnica aí. Ela vai ajudar muito, você não acredita, o quanto que isso aqui ajuda é um pequeno detalhe, ajuda demais, um e-mailzinho, um feedback em grupo, tá todo mundo falando, uma retrospectiva. Cara, participa. Não seja a pessoa que vai ficar ali, de cabeça baixa, participa. Participa da retrospectiva, participa do rito do Kaizen, né? O rito que for de melhoria contínua. Aproveita o espaço que você tiver ali pra falar, pra agradecer a sua participação, agradecer a oportunidade de você participar, né? E a ajuda dos colegas. Vai fazer uma diferença absurda, tá? Não parece, mas faz. Bom, quinto ponto, técnica da vitrine. O que é isso, Pizani? O que é a técnica da vitrine? A técnica da vitrine é uma técnica onde você constrói, né, uma vitrine organizada pra que as pessoas que passem pela frente ali da sua loja queiram entrar na loja. O que acontece quando você busca um produto e você está procurando alguma coisa? Você vai andando no shopping, por exemplo, né, e sai olhando as vitrines. Não é assim? O que acontece quando sai um vendedor na tua direção? Você estava dando uma olhadinha, vai embora. E muitas vezes esse vendedor vem na tua direção porque a vitrine tem muita coisa. A loja que é vender tudo. Cinto, sapato, bolsa, boné, chapéu, roupa social, roupa... Você vai lá, poxa, eu preciso de uma sunga. Ah, mas eu preciso também de um chinelo. Ah, mas eu preciso também de um boné. Ah, mas eu preciso também de um terno. Você fica olhando. Preço, comparando, mas se é um vendedor na tua direção você só estava dando uma olhadinha. Você está confuso, é muita coisa. A vitrine, ela tem que ser clara, você tem que colocar as coisas objetivas ali na sua vitrine pra que um recrutador ali, uma pessoa, né, de RH, um líder, alguém do mercado, olhe, pra você te ache, entenda o que você é capaz de fazer. E olha só, tem duas formas aí, tá, de vitrine muito tradicionais hoje em dia. Uma é o LinkedIn, tá, um GitHub, uma rede social, tá. O LinkedIn, eu diria que é assim a mais sorte hoje em dia. Então, se você não tem uma conta lá, abre. Super recomendo, tem que ter. O que você vai falar no LinkedIn? Política? Futebol? Não. LinkedIn é uma espécie de currículo online, ao vivo. Então, lá no LinkedIn, você precisa colocar os resultados que você está dando pra sua companhia, né, as coisas que você está estudando, os pontos que você está melhorando, você tem que tentar trazer, né, coisas que tenham um lógico link com o que você está buscando, lembra? O que você quer, é com base no que você quer que você vai montar a sua vitrine. Então, seu currículo, sua rede social, tem que ter um alinhamento com o que você quer, você tem que ter ali descrito o que você está buscando, tá? Lógico que você não vai colocar, estou à procura de, não, você coloca, sou um profissional me desenvolvendo em arquitetura, em infraestrutura, em segurança, enfim, e aí você sempre vai trazendo ali matérias, coisas que você está estudando, divide o que você está estudando ali, né, e divide os seus resultados, lembra que você mapeou os seus resultados? tá? Então, foque muito nesse aspecto aqui, tá, de resultado, beleza? Seu currículo, trabalhei em tal empresa, atualiza teu currículo, à medida que você tem um resultado grande, relevante, atualiza teu currículo, coloca lá, trabalhei na empresa X de tal a tal período, com este resultado, a empresa teve esse resultado, graças, né, ao projeto que eu participei, então, a minha participação também está lá, né, então, coloca isso daí, e assim, lógico, né, você não vai colocar informações confidenciais, né, estratégicas, no seu currículo, mas o objetivo final, que era, por exemplo, reduzir, né, de repente ali, o custo operacional, o tempo de resposta de uma equipe, né, melhorar ali a eficiência financeira da empresa em algum aspecto, né, olha pra isso, tá? e assim, como eu já tinha falado, vitrine é isso, você precisa colocar ali as coisas que você está estudando, os livros que você leu, se você está estagnado, né, dedica um tempinho pra sua carreira, tá? Lendo um livro, assistindo algum tipo de curso, né, fazendo algum tipo de curso, dedica um tempo pra sua carreira, é importante, ninguém vai fazer isso por você, tá? É você. E quando você fizer, se você, de novo, conhecimento não é poder, conhecimento aplicado é, então você tem que demonstrar pras pessoas que você está estudando, está lendo, de uma forma sutil, tá colocando ali um post no LinkedIn, olha, tô lendo tal livro, fantástico livro, fiz tal curso, tô aprendendo, enfim, de arquitetura, de engenharia, de infra, de dados, coloca lá, isso aqui vai fazer diferença, se não pra tua empresa, que também, tá? Você acha que não? Seus líderes certamente olham pro seu currículo ali, olham pro seu LinkedIn, né? Tem uma outra técnica aí, você pode marcar eles, ou convidar eles pra ser conexões suas, importante, tá? Convida seus líderes, qual que é o problema? Não tenha vergonha de fazer isso, convida seu líder, seu diretor, seu gestor, seus parceiros, pra se conectar contigo no LinkedIn, convida, quando você postar, ele vai ver, olha só que coisa, sua vitrine, li tal livro, achei fantástico, numa dessa você descobre que o teu chefe, que o teu diretor, leu também, ele dá palminhas ali, dá um like, e fala, poxa, eu também li esse livro, você começa a criar conexões com eles, então assim, é muito importante essa técnica, é muito, são todos os steps, não adianta você fazer só um, não adianta você fazer só um, tem que fazer todos, tá? o último, feedbacks, chegou a hora da verdade, né? Você precisa chamar seu líder, esse feedback aqui tem que ser com ele, vai ser com outra pessoa, tá? Chama seu líder, tome você as rédeas, tá, desse feedback, então, quando você está com as rédeas, você está liderando, orquestrando, né? pede para ele, olha, terminou um projeto, acabou de terminar um projeto, acabou de ter uma entrega, pô, está todo mundo com a motivação lá em cima, alegre, feliz, Lógico, esse projeto foi de sucesso, né? Se for um projeto de fracasso, que atrasou, que não atingiu os objetivos, aí não, aí você espera um tempo, né? Aí é diferente a técnica, aí você vai esperar um tempinho, né? Uma semana, duas, talvez, né? Deixar um pouquinho mais para frente, né? O feedback é sempre importante, mas o pedido do feedback aqui é melhor que você faça quando você tiver dado um resultado, entregue um resultado logo depois, tá? Que dê um sucesso, que o seu cliente está feliz, não vai chegar para ele com uma notícia ruim, né? Ou um pedido, né? Alguma coisa que requeira, né? De certa maneira, uma troca, tá? Não vai chegar para o teu líder no momento que está complicado, que está difícil, não vai pedir reajuste para o teu chefe na hora que a empresa está mal, você vai pedir reajuste para o teu chefe quando a empresa está bem, prosperando, não faz sentido, né? A chance de você ganhar um não aí quando a empresa está mal é grande. Você tomando as rédeas aqui, a primeira coisa que você vai fazer é você pedir o feedback dele antes, entende ele antes, não é você que vai dar o feedback da empresa, não, primeiro ouve, com carinho, pede para ele, olha, eu gostaria de um feedback seu, do que eu venho fazendo, do meu trabalho, do que eu venho fazendo que está legal, do que eu venho fazendo que poderia melhorar, que não está tão legal assim, e aí com base no feedback dele, o que você vai fazer? Você vai dar o seu feedback, falar, eu gostaria também de dar um feedback, e aí você também vai passar para ele ali de uma a três coisas a melhorar, primeiro elas, tá? porque se você falar das coisas a melhorar depois, por fim, é a última impressão ali que vai ficar, então comece com os pontos que você acha que a empresa precisa melhorar, ou a relação da liderança com você precisa melhorar, leva de uma forma sutil, lógico, você está aí no momento de querer agora a sua recompensa, de conquistar trabalhos mais complexos, tá? E daí você vai colocar ali três pontos que fazem com que você esteja feliz, alegre, contente na empresa, salienta esses pontos também, fala, olha, poxa, eu gosto demais de trabalhar nessa empresa, tá sendo fantástico trabalhar aqui, as pessoas são incríveis, né? Lógico, tem que ser verídico isso aí, tá? Coloca os pontos que você realmente tem de positivos, e aí depois das coisas positivas que você falou, você puxa ali um E também, aí é legal você demonstrar que você se empenhou em ajudar a empresa a atingir aquele objetivo, você fala, olha, e também tinha o objetivo do projeto tal, que era ali de reduzir o tempo de resposta do nosso call center, e assim, eu fiz tudo muito pensado nisso, para a gente atingir esse objetivo, né? As minhas fraquezas, eu venho trabalhando elas, eu venho tentando melhorar, de forma que eu gostaria de atuar em tal projeto, de repente tem um outro projeto de maior relevância, ou começando a fazer trabalhos, né, mais complexos, de maior, com desafios maiores, de repente, poxa, eu estou fazendo só crude, tá? Chegou a hora, você fez todos os steps anteriores, você sabe como o teu crude contribuiu, para aquele produto, para a qualidade daquele produto, e agora falando com o teu chefe, no momento que está tudo legal, com o teu líder, no momento que está tudo legal, tudo bacana, deu feedback, você acabou de dar feedback positivo, você vai falar para ele, poxa, eu gostaria de fazer trabalhos mais complexos, executar atividades mais complexas, e aí você tem que dar um porquê, não adianta você só falar, ah, eu queria, tem que dar um porquê, quero um reajuste, porquê, qual que é o motivo? O que faria o teu chefe te dar um reajuste? Você não está partindo do teu chefe que enxergou algum motivo, do teu líder, você pedir, você tem que dar um motivo, então, demonstrar o seu empenho, né, e olha, falar a língua do seu líder, isso aqui é importante, lembra que você mapeou lá qualidade, objetivos, é a hora de usar, você vai falar a mesma língua dele, o que ele queria, o que ele tinha de visão de qualidade, fala, poxa, olha, eu trouxe essa vantagem, esse objetivo para a empresa, tá, e aí também é importante você deixar muito claro, que você quer ajudar mais a companhia, é aqui, é o momento, tá, esse step aqui é o momento, literalmente, de você pedir para o seu líder ali, né, o que você está querendo, a conquista do seu desafio, tá, bom, e aí assim, se ele falar não para você, ele vai falar, você vai pedir, ele vai tirar o retorno, ele vai falar, vou fazer o possível, vou tentar, tal, agora você vai falar, pô, não, não posso, você tenta entender o porquê, pode ser uma coisa que, poxa, é alguma coisa que eu preciso ainda melhorar, ou não, é porque a empresa, não pode, precisa de mim fazendo isso, e acabou, pode ser também, tá, mas de qualquer maneira, você já deixou claro isso, e você está fazendo esse trabalho, tem que continuar fazendo esse trabalho, continuar, que as pessoas vão ver mérito, no seu trabalho, nas suas entregas, vão ver cada vez mais, vai ficar claro, você está colocando, você está fazendo um alinhamento, dos seus pontos fortes e fracos, está melhorando os seus pontos fracos, está colocando o holofote, no lugar certo, está mostrando isso nessa vitrine, e está trabalhando com feedbacks, então tem um alinhamento de tudo isso, está acontecendo, ciclicamente, não para, começou a não parar mais, mas cedo ou mais tarde, ou dentro da sua empresa, você vai conquistar, o que você está buscando, ou então lá fora, você vai ter a oportunidade, sempre mirem no seu objetivo, isso faz uma diferença absurda, então é aqui, de novo, esse aqui não é um conteúdo técnico, ele é um conteúdo mais voltado para a carreira, e você precisa de ação aqui, não adianta nada ter consumido todo esse conteúdo, ter ficado comigo até agora, e entrou por um ouvido, e saiu pelo outro, não adianta, não adianta, o primeiro step para você, é simples, basta você fazer o seu mapeamento, começa agora, faz o seu mapeamento, entende suas forças, suas fraquezas, o que você faz bem, o que você faz mal, pede feedback de outras pessoas, começa pelos steps, começa a executar, e vai até o final, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não tenha todas as informações, executa, beleza? e depois você me conta, volta aqui e me conta nos comentários, o tipo de resultado que você teve, bacana? Então, de novo, eu reforço o meu pedido para que você, divida esse conteúdo, com outras pessoas que também estejam, nessa busca, por melhorar, por conseguir desafios mais complexos, eu tenho certeza absoluta, que esse conteúdo aqui, vai ajudar demais você, a conquistar papéis novos, se você está buscando ali, se tornar um arquiteto, a maioria das pessoas que me seguem por aqui, estão buscando se tornar um arquiteto de soluções, de software, de sistemas, vai ajudar, vai ajudar, com certeza, tá? E vai ajudar você também a conseguir desafios mais complexos, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, Arki, super abraço, até o próximo conteúdo. Tudo. E aí Obrigado.